De Carlos Omar Vilela Gomes, Quilombo do Morro Alto. Não me digam que sou negra, de alma branca, pois minha alma tem a cor que eu mesmo ostento. Negra minha pele, sim, senhores. Negra minha alma, com orgulho. Me pergunto, com ponta de amargura, por que sou menos, por ter pele escura? A terra avó ainda soa na voz de um velho africano, lembrando histórias do Congo, que segue vivo além mar. Tambores, tantos tambores, insistem em retumbar. Fui morrendo nesta terra sem viver, trago o peso dos grilhões e preconceitos, escravidão, escravidão ardendo no meu peito e, pude renascer. neste quilombo, sou um dos que ainda vivem das sobras da escravidão. as marcas as marcas das chibatas sangram na pele negra do meu coração. Meu ventre rincha rincha aos poucos hesitante A vida vem mostrar o seu poder Mas nem a escravidão nem as correntes alcançam esta vida florescer Meu filho nascerá neste quilombo O sol dourando morro lembra o Congo e faz o meu olhar ganhar lonjuras Ao mesmo tempo Vem no coração Vem no coração a minha eterna interrogação Por que sou menos por ter pele escura? Ou talvez quem me julga se condena com pele branca e alma tão pequena Pois seus olhos não conseguem enxergar que podemos ser escravos algum dia Mas com ou sem terras e cartas de euforia nós somos livres muito além deste lugar muito além deste lugar Eu sonho através das eras para mais de um século já um futuro de igualdade muito mais que liberdade futuro de identidade este futuro este futuro virá mesmo depois de meu filho mesmo depois de meu neto virá um tempo onde meu povo não precise compaixão seguindo de fronte erguida sem golpes sem golpes da sociedade andando com as próprias pernas criando com as próprias mãos Será que a dor do quilombo de tantos talhos e tombos encontrará redenção? Será que a sina do negro encontrará algum sossego num tempo sem privação? A indagação ressoa em minhas agruras Por que sou menos por ter pele escura? Essa pergunta nunca vai calar? O preconceito nunca vai calar? Eu sonho através das eras para mais de um século já peles negras almas negras no ventre deste quilombo lavrando sua própria terra colhendo sua própria paz um futuro de igualdade muito mais que liberdade futuro de identidade este futuro virá Obrigada! Obrigada!